Música O Piauí foi o primeiro de quatro estados brasileiros a receber uma das maiores ações de acessibilidade digital para pessoas com deficiência visual. Coordenado pela ONG com Rádio do Brasil, por meio do projeto Mulheres de Visão e com o apoio da Fundação Dorina no Rio para Cegos, o projeto Ordware for Good entregou 260 celulares gratuitamente, com acesso à internet para pessoas com deficiência visual. Os aparelhos entregues vêm com plano de acesso à internet e possuem ferramentas que facilitam o uso para quem precisa da acessibilidade tecnológica. É um projeto incrível, né? Que a gente está muito feliz de rodar ele aqui no estado do Piauí, porque além do impacto na vida das pessoas que têm deficiência visual e não têm acesso à internet, a um aparelho, um equipamento de última geração, como são esses telefones celulares, vai ajudar em nível global, porque o que eles disserem sobre o acesso à tecnologia de recursos acessíveis desses aparelhos, se funciona ou não, vai ajudar todo mundo, no mundo inteiro. Então é um projeto piloto aqui no estado do Piauí, né? Financiado pelo Google, com apoio da Fundação Dorina, que são instituições importantíssimas. Além de promover conectividade e acessibilidade por meio dos dispositivos, o projeto também possibilita a autonomia das pessoas cegas e com baixa visão, a partir das ferramentas já disponíveis no sistema Android. O comando de voz é um dos exemplos que proporciona autonomia e mais qualidade de vida, como explica a empreendedora Ana Cláudia. Hoje em dia, está tudo, a maioria das coisas, tudo digital. Então a gente, no projeto Mulheres de Visão, na primeira fase, a gente aprendeu a empreender também no digital. Então, receber esse aparelho só veio complementar aquilo que a gente estava estudando, botar em prática mesmo o que a gente aprendeu durante o curso, entende? Para os beneficiados, o projeto promove inclusão e uma verdadeira revolução digital, já que pessoas com deficiência visual também podem superar limitações e precisam sim estar inseridas na evolução da sociedade. Vai facilitar muito a questão de você estar acompanhando o dia a dia das notícias, enriquecendo o seu conhecimento, aprimorando todos os conteúdos que estão aí na mídia. Muito interessante, isso é muito importante. Receber esse aparelho para mim hoje, que estou cursando pedagogia, está sendo de suma importância na minha vida, porque está me ajudando a entender e a ler os livros que eu preciso estudar para fazer meus trabalhos. Então eu só sou gratidão. A palavra que me define no momento é gratidão. Sem dúvida, o que a gente quer é fazer com que essas pessoas, além de terem acesso a um equipamento e a internet, é fazer mobilização social no digital. É fazer com que essas pessoas com deficiência visual possam aparecer no digital, possam ser vistas, possam ser protagonistas também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho